O mais potente foguete construído pelo homem foi lançado hoje do cabo canaveral na Flórida. E vamos entender isso. Hoje foi um dia histórico para a engenharia espacial. O Elon Musk, o bilionário que detém a SpaceX, a empresa que quer fazer história também, que quer voltar a levar o homem à Lua e mesmo para Marte, conseguiu com êxito lançar o foguete Heavy Falcon. Um super foguete, o mais potente já construído pelo homem. São 27 motores com capacidade em torno de 70 toneladas, 70 metros de altura. E hoje, por volta das 18h45, com sucesso, ele foi lançado. E estava levando um carro, um carro da marca Tesla, que também é de propriedade do Elon Musk. E esse carro está equipado com três câmeras, que vai nos brindar com imagens exóticas do espaço. Bom, então, nesse exato momento, tem um carro orbitando a Terra. O primeiro carro a ser colocado no espaço. Interessante. E a ideia do Elon Musk é que esse carro vá até Marte. Então, ele vai ficar rodando algumas órbitas, elípticas ao redor do Sol, até chegar em Marte. Bom, e o Elon Musk, na entrevista, ele falou o seguinte. Estimamos que o carro fique em órbita por centenas de milhões de anos. Talvez até mesmo bilhões de anos. Três câmeras presas ao carro registrarão paisagens épicas, acrescentou o empresário. Bom, então, um feito, um grande ponto para o Elon Musk, que está à frente da corrida espacial. Já é também sabido que ele quer tornar o espaço acessível ao turista. Então, vai ter no futuro o turismo espacial, obviamente, com preços bem astronômicos, literalmente. Bom, mas esse foguete foi um foguete, foi um voo teste, não foi tripulado, porque existe um histórico de voos iniciais darem acidente, não darem certo. Então, ele colocou um robô nesse carro. E o voo foi um sucesso, e esse carro, com um robozinho, está em órbita ao redor da Terra, e futuramente vai para Marte. Então, está aí uma notícia incrível, um dia histórico para a engenharia espacial, e vamos aguardar, porque tem muita coisa vindo por aí. O Elon Musk, como sempre, um pioneiro, um visionário. Parabéns, Elon Musk, e Marte nos aguarda.